Mas a maior gafe de todas não foi cometida nem pelos participantes e nem pelos universotários. E sim pelo próprio Celso Portioli. Pergunta valendo 40 mil, o que é uma piroca? É uma piroca. Uma piroca. Ele falou piroca, foi? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, alguns tempos atrás nós fizemos uma análise, né? De um vídeo do canal Fala de Tudo, que era as maiores burrices. Não, as pessoas mais burras do planeta. Porém, burras é uma tag sensível no YouTube. Aí eu mudei, coloquei. Mas você falando já... Não, não tem nada não, eu acho. Aí eu mudei e botei as maiores burrices do planeta. Entendi. Fiz episódio 1, ele lançou episódio 5. Aí eu pensei, por que não fazer episódio 2 com episódio 5 dele? Acertou. Analisar, né? Porque os vídeos dele são maravilhosos, né? Antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante. E agora aqui abaixo, gente, a gente tem o e-mail do canal. Se tiver aquele vídeo que você quer ver analisado, se é aquele videozinho do Instagram, videozinho curtinho que você achou legal, que dá pra ser analisado, é só mandar por esse e-mail, que vai ter uma pessoa responsável, chamada Jonatas, pra dar uma olhada em tudo. Teve uma pessoa que mandou uma nude. No e-mail? Foi. Falou assim, olha, mande pra Diogo, eu fiz com muito carinho pra ele. Aí, sentado com a... Uma... Aí, gente, fica... Um jarro de planta venda. Outra pessoa mandou um boleto pra eu pagar. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Thank you, gente, thank you. Mas é pra mandar vídeo, tá? Nude pode também, mas só se for boa. Antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, e vamos analisar aqui juntos esse vídeo maravilhoso. Essa já é a parte 5 da saga da Burrice Infinita. É o mais novo vídeo de autoajuda que ao ver essas pessoas com que o Grambotango faz você se sentir mais inteligente. Eu amo aquele G de jaca. Mas não é com G, não é? Ó de homem. Vamos começar, então, com uma daquelas perguntas bem idiotas que se fazem nesses programas de esmola do nosso eterno Silvio Santos. Vamos para a pergunta penúltima. Qual estadista português que era um homem cruel e vingativo? Mas que pergunta difícil é essa? Ele morreu no exílio e os seus restos foram atirados aos cães. Esse homem é o Marquês de Pombal. Eu nunca ouvi falar disso, não. Se tivesse aqui a opção Sandra, eu botava ela. Não, porque tipo, sabe ele descreveu aqui a história daquele homem, o corpo seco, né? Tem isso, é? A lenda do corpo seco. Tu não assistia Cidade Invisível, menino? Lá tem o corpo seco. Ah, é corpo seco? Porque é um homem que é tão ruim que nem o inferno quis. Aí fica na terra vagando. É o corpo seco. Eu botaria Don Quixote. Mas Don Quixote era um homem muito chique. Então vamos ver quem é. Eu não diria que é o Marquês de Pombal. Porque o Homem-Aranha não é, né? É o Tio Patinhas ou é o Don Quixote? Quero ver quem sabe. Mordi a língua. Tá aí uma pergunta bem inteligente. E perseguiu ferozmente os jesuítas. Quem foi que perseguiu os jesuítas? Marquês de Pombal foi? Foi o Homem-Aranha, menino. Não, com certeza. Ou é o Marquês de Pombal ou o Don Quixote, né? Ou foi o Marquês de Pombal fantasia do Homem-Aranha. Pronto. Eliminação é o Don Quixote ou o Marquês de Pombal? Quem era esse homem? A família terá que ter muito cuidado em escolher qual dos dois, já que ambos lutaram na guerra dos... Homem-Aranha, menino. Achei! Tá vendo? Eu disse que era o Maranha. Cara, aí o Homem-Aranha... Nossa, Peter. Não sabia se era essa tão miserável assim. Tinham que atear fogo nessas pessoas e jogar aos cães. Homem-Aranha, menino. Mas um programa que mostra que o Brasil tá realmente perdido é o show do Burrão. Mas quem é? No final dos canais, não sabe quem foi. O programa deveria se chamar Globo Rural. Alguém sabe qual é a resposta? Se é Don Quixote ou... Ribeira do Pombão? Ou se ela tá certo, Amaro, né? Ribeira do Pombão, a saudade que tem lá perto. Ribeira do Pombão, o seu gol. É tanta gente jumenta junta que o programa deveria se chamar Globo Rural. Fico impressionado com essas pessoas que não conseguem responder perguntas que até um chimpanzé responderia. Segundo a crendice popular, quantas vidas tem um gato? Quatro, nove, oito. Vou nas placas. Qual o resultado da soma de todos os lados de um dado? Ah, porra. Aí você me quebra, né? Começa com um... Quatro. Dois. São... Quantos lados? Oito. Oito. Oito mais sete, mais seis, mais cinco, mais quatro, mais três, mais dois, mais um. Aí, poxa. O que é isso, amigo? Hã? O que é isso? O que você falou agora? Não tinha de não. Não? Não. Oito, mais um? Oito mais sete, mais seis, mais cinco, mais quatro, mais três, mais um. O que é isso? Qual o resultado da soma de todos os lados de um dado? Resultado? Seria o número total, que seria oito. Vamos ver quais as opções que tem. Não, baby. O resultado da soma de todos os lados. Se cada dado, lado de um dado, tem uma numeração. Um, dois, três, quatro. Entendi. Então ele quer saber... Ah, entendi. Então você teria que somar oito, mais sete, mais seis. É meio difícil, eu acho. É, um pouquinho, mas dá pra fazer na cabeça. É porque depende do tempo que ele dá. Vamos aí. Será que ele consegue somar no programa de televisão? Em casa eu acertaria. É. Eu pedi ajuda aos outros. Além de ser o nome de um tapete e de uma civilização, persa também é uma raça de qual animal? Não é difícil. Três ursos. O Marbet, tem umas perguntas que são meio complicadas, né? Não, aquela pergunta lá do Marquês do Pombal, eu não sei não. Olha, mas esse daí, além do nome de um tapete e uma civilização, persa também é uma raça de qual animal? Urso persa? É gato. Cachorro persa, gato persa, pássaro persa? Gato. Gato persa, né? Urso. Três ursos. Urso persa. Meus parabéns. O Celso ainda tenta ajudar esses deficientes. Vai, urso. Ai, vou pedir a ajuda das placas. Das placas. Não pode levantar, vamos ver. Todo mundo, quase todo mundo achando que... Ela teve uma amiga ali, ó. Urso persa. Pra não deixar ela sozinha. Isso aí é a pessoa que ela levou pra pauta, é certeza. Obrigada. Sua missão foi cumprida, minha missa. E tem uma, Adriana, achando que é um urso. Presta atenção, Brasil de merda. Eu vou com a maioria. Com a maioria? Dois gato. Dois gato. Muito obrigado. Algumas dizem que sou. Dois gato. E você veio com a intenção de ganhar quanto hoje aqui no programa? Quanto Deus me der. Quanto você acha que ele vai ganhar? Vai dar. Quanto Deus me der? Foi, ele vai. Quanto você acha que ele vai ganhar? Ah, eu acho que ele vai ganhar um milhão. Não, o melhor é que ela, sei lá, o que Deus der a ele. Quero só ver. Como são chamadas as divisões de um livro? As placas. Placas? Mas já pediu ajuda. Capítulos, né? Como é chamada as divisões de um livro? Capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A divisão? É. Marcador. Não. Nossa. Mas já é burro. Já entenderam a pergunta, né? Podem levantar. Vai, Maria. Minha amiga rica do Ceará. Vai, Maria. Levanta essa placa, Maria. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e 1, 2. A Maria diz que é o 2. Presta atenção. Quem foi Abraham Lincoln? Foi um político. Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Foi o presidente. Um político, né? Então acertei, né? Presidente, acertou. Pula. Que nome se dá a um corpo rochoso que orbita no espaço? Aí você me quebrou, velho. Que orbita? Porque tudo isso é um corpo. É porque como é que o corpo orbita, dá um corpo que orbita no espaço? Se tudo tá no espaço. Orbita é quando você tá ao redor daquilo. Não. Por exemplo, a lua orbita a Terra. Não, mas se ele diz que orbita no espaço, significa que a gravidade não influencia ela em nada. Ela fica por aí, assim. Então é um... Aí você me quebra. É um asteroide. É porque o meteoro, ele vem em direção à Terra e às coisas. A estrela cadente também. Então ele é puxado. A estrela cadente só vive caindo. Então é puxada, um pouquinho dos infernos. Um cometa também. Passa direto aqui. É um asteroide. E não ralei de 5 milhões de anos e passa todo mês. Passa. Todo mês, né? Então passa toda semana. Um asteroide. Sei lá. Êbulos indica que algo é perigoso ou contém veneno. Você entendeu a pergunta? Entendeu? Qual a resposta? Raio. Raio. A número 1. Ei! Mas algo perigoso é raio também. Raio e caveira. Os dois tem coisas que significam algo perigoso, viu? A pergunta tá errada. Tem que ser bem assim. Qual desses símbolos indica que existe, que contém alguma coisa, contém veneno? Aí é a caveira. Agora, algo perigoso é raio. Já viu, não? Um símbolo de raio na parte da parede, assim. Não, não corre de eletricidade. É raio. Então ele tá certo. Tá. Qual é a resposta correta? Ai! Não! Tá vendo? Não! Tá errado? Não, roubaram ele. Tá errado? Roubaram ele. Foi Celso, safado. Fiquei com palhaçada. Ô, 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 Gustavo, ou será que nos Corre de Energia tem uma caveira também? Tem uns dois. Depois vamos lá embaixo ver naquele transformador. Agora eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida. Alguém sabe. Aí. Agora é uma curiosidade. Falando de burrice, eu vou dizer pra vocês. Quando eu começo o vídeo, eu falo, olá, pessoas. Tudo bem? Então. Sim. Quando eu era pequeno, minha professora, toda a prova de português, ela marcava assim, grifava, circulava. Porque eu escrevia pessoas com o U. Como? Pessoas. Por que você fazia isso? Porque a gente fala pessoas. E você falava como escreve. Olá, pessoas. Você escrevia como fala. Aí eu chegava na prova e botava pessoas. Reprovado! Quanto que ele vai levar, Liminha? Dois mil? Dois mil? Para quem disse que ia ganhar um milhão, dois mil reais tá um pouco longe. Um milhão. Mas vergonhoso mesmo foi com esse rapaz com essa cara de alguém que injetou adoçante estragado na carótida. O cara perdeu tão rápido que a sua participação foi mais curta que um coice de um porco. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. O que você faz? Sou produtor, produtor artista. Trabalha em uma emissora de televisão ou não? Não, eu trabalho com um MC. É funkeiro. Não é à toa que não durou nada. Trabalha com o que ele falou. É funkeiro. Funkeiro. Não é à toa que não acertou nada, ele falou. É, mas se fosse youtuber. Vamos ver quanto ele vai ganhar. Segundo o ditado popular, Deus ajuda a quem menos se espera. A quem cedo madruga. A quem reza muito. A quem ajuda o próximo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quatro, a quem ajuda o próximo. Meu Deus. Lembrando que você tem pulos cartas universitárias. Esse programa é sacana, porque ele dá pra você duas opções de que pode ser. Porque essa daqui é a quarta, pode ser muito a resposta certa, sabe por quê? Porque não fala que a gente tem que ajudar o próximo. Não, mas aqui. E o dízimo também é uma relação mais... Segundo o ditado. O ditado popular. Quer ir nessa? Não. Ufa, ainda bem. Três, a quem reza muito. Melhor pular. Pular? Melhor pulou! Tinha que pular numa poça de ácido. Deixa o cara... Ai, filho da puta. É, menino. Ah, não. Não sei. E não para por aí. Uma novena corresponde a quantos dias? Um noventa. Um noventa. É a resposta correta? 90 dias, né? Eu nunca nem ouvi falar de novena. Eu acho que eu já ouvi falar, que o pessoal falava assim, ah, porque vamos fazer uma missa de novena, sei lá, com coisas novena. Ah, nove? Se for uma missa, não vai fazer de nove dias. Mas tem missa de sete dias. Ali tinha opção nove? Não, tinha noventa. Nove mil? Nove também. Nove? Ih, tem nove. Nove novena é nove. Novecento dia não é, né? Porque, pô, quem é que vai contar quem morreu novecento dia pra fazer uma missa? E quem é que fica vivo, gente, novecento dia? Ninguém. Não! É porque, sabe por quê? Porque novena parece um noventa. Porque não bota logo noventa, vida da égua. É, é. É por isso que bota novena. Olha a poça de ácido, viu? Vai levar quanto? Quinhentos reais? Ganhou como prêmio um salário de um professor. Vai receber quinhentão, vai dar pra jantar comigo. E o Guilherme... Esse homem, ele tem que ser processado. Por isso que ele não bota a cara dele no canal. Pô, porque se ele botar, eu sou a primeira pessoa a dar um tapa na cara dele. Olha que essa filha da puta. Vem aqui pra gente se resolver aqui. Pô, meu Deus, os bichos não trabalham tanto. Estuda tanto, meu pai, chegando ali, tá? Vai receber quinhentão, vai dar pra jantar comigo. E o Guilherme se recolhe humilhado pra arquibancada. E quem entra no seu lugar é essa mulher de estômago alargado e cérebro atrofiado. Estômago alargado e cérebro atrofiado. Ele chamou de gorda, não foi? Estômago alargado é gordo, né? Eu sei. Sushi e o sashimi são comidas típicas da culinária de qual país? Sushi. Não faz... Olha, eu vou dizer que é a China, mas ele botou tudo do Oriente ali, não foi? Porque a gente diz assim, comida oriental, né? Talvez aí confunda. Na verdade, ali tem a Ásia, né? Ele colocou Malásia, né? Então... Asiado. Quem nasce na Cidade Maravilhosa é... Cidade... Vou pular. Oi! Ah! Mais bela, entre outras mil... Cidade Maravilhosa... Cheia de encantos mil... É, é... Rio de Janeiro... É o cu do meu Brasil, alguma coisa assim? Rio de Janeiro... Eu nunca nem ouvi essa música, como é que eu ia saber? Rio de Janeiro... Cidade Maravilhosa? É o Rio de Janeiro... Eu nunca ouvi essa música... Só assim, por aí, assim, um pedacinho... Qual ave tem uma bolsa grande de pele embaixo do bico, onde armazena os peixes que captura para comer? Vou pedir ajuda nos colegas... É o Pelicano... Não sabe de porra nenhuma, mulher nem chuta... Porra... Pelicano... Mas você viu que ele botou só ave costeira, né? Ó... Que fica assim, pé do mar... Ave costeira... Ali, ó, cisne... Cisne, pé do mar... Eu nunca vi cisne numa porra da casa, não... Nem cai e volta... Andorinha do mar, não fica no mar? Só essa, aí... Aí volta também... Das placas... Ah, eles vão saber... Quer ver só? Já pegaram? Pode levantar, vamos ver... Nós temos lá número um... Vários número um... Só tem um que tá achando que é o cisne... Burro! O Guilherme, o resto... Meu Deus, é o Guilherme de novo... E aí? Pode baixar... Até dar aqui bancada a eles, ela burrice... Pera aí... As pessoas que passaram e são ruins... Elas são... Colocadas para ajudar as outras... É uma sacanagem... É uma falta de noção... Mas se elas estão ali, é porque não são boas... Já perderam... Não perderam não... Foi só um rodízio... Daqui a pouco ele volta de novo... Para lá... Para perder de novo? Para ganhar 15 reais... Mas o pior estava por vir... A pessoa que sofre de bruxismo... Costuma fazer o quê? Essa é uma pergunta fácil... Três, feitiçaria... Três, feitiçaria... Você sofre de bruxo... Não é porque você é uma bruxa, né? Mas poxa, que nome é? Por que deu esse nome, hein? Bruxismo... Eu acho que é porque... A bruxa rende o dente... Com ódio... Foi uma vez eu ouvi isso... A mãe rende o dente... Foi uma... Com o Nancy entre eles... Foi uma dente... E coitado desses jovens estudantes... Anos de faculdade para se sujeitar... A responder essas perguntas de primário... Como é chamada... A boca de um vulcão? Nancy... É cratera, né? Não... É cratera? Não... Eu acho que é... Escudo... Sério? Eu acho que tem alguma coisa assim no vulcão... Vamos ver... É cratera... É chaminé... Não... É chaminé... É chaminé que o Papai Noel desce... Para matar as crianças... Passa... Não... Mulher de Cristo... Lava? Você tem ajudas... Você tem cartas... Placas universitárias... Vou para os universitários... Vamos receber a Daphne Fernanda... Que faz engenharia ambiental... Caiu bem para você essa pergunta, né? Chamou de gorda... Eu diria que é o número 4... É chaminé... 4 chaminé... Como essa animal de teta... Me dá uma resposta dessas... Que vergonha... Que vergonha... É cratera... A cratera do vulcão... É... Já ouvi esse termo... É... Mas eu também já ouvi muito chaminé... A chaminé é pura na lava passa... Antes de chegar na cratera... Mas é o tubo... Cratera... Então é o tubo... É o tubo, é... Tícia que faz engenharia de produção... Vai ser... O que que faz uma engenheira de produção, Débora? Ah... Essa pergunta eu meio difícil... Então, mulher... Por exemplo... O engenheiro de construção... O engenharia de... Como é? Como é que é o nome? Civil... Não... O que eu falei agora... Que a gente tá... Produção... O engenheiro de produção, por exemplo... Você vai produzir... Uma casa... Uma casa... Né? Você precisa saber... O material... O preço das coisas... É ele que sabe... O arquiteto... Não, não, não... O arquiteto... Ele sabe que matéria ele vai usar... Mas o engenheiro de produção sabe o preço... Qual é o melhor... Qual está mais em conta... Onde comprar... Ah, então ele é o larápio... Não, ele é a pessoa que... Larápia... Que mais... Né? É pobre, né? Não... Se for isso... Beleza... Se não for, não sei... Mas a maior gafe de todas... Não foi cometida... Nem pelos participantes... E nem pelos universotários... E sim pelo próprio Celso... Curtioli... Pergunta valendo 40 mil... O que é uma piroca? É uma piroga... Uma piroca... Ele falou piroca... Foi? Uma piroga... Não, Mari... O que é... É a distância, Maria... Eu enxerguei a letra G... O que é uma piroga... Gente... Esse final aqui... Mas não foi burrice dele... Ele só leu errado... E é distante, né? E ele tava pensando em alguma coisa... Não, porra, não... Como é que você lê alguma coisa... Que você tá na televisão, caralho... Porra... Como é que você acha que vai ter... Na televisão... Perguntando o que é uma piroca? Sei lá... Não, amigo... Sei lá... Sem canção... Ultimamente as pessoas só falam sobre isso... Enfim, gente... Espero que tenham gostar desse vídeo... É maravilhoso, né? Eu amo a narração dele... Eu sei que é absurda... Por isso que ele não aparece no vídeo... Mas eu amei... Espero que tenham gostado desse vídeo... Não esqueça de deixar abaixo... Qual o próximo vídeo que você quer ver aqui analisado... E também mandar pelo e-mail... E... Beijão... Você falou o e-mail? Qual é? Piroca... O que é uma piroca?